Imagina você ser uma escritora excelente e ganhar, dentro de uma semana, dois prêmios importantíssimos. Essa é a Adélia Prado, uma das minhas escritoras favoritas. Ela venceu o prêmio Machado de Assis, ofertado pela ABL, Academia Brasileira de Letras, um dos mais importantes prêmios do nosso país, e também venceu nada mais nada menos do que o prêmio Camões, que é o mais importante prêmio de língua portuguesa. Reúne aí todos os países que falam a língua portuguesa. Adélia Prado é uma escritora mineira, nasceu em 1935, foi professora por 24 anos, até que decidiu seguir somente a vida de escritora depois desse tempo. Com isso, ela tem mais de 20 livros publicados. E ela teve aí um hiato, uma pausa. Ela ficou 10 anos sem publicar nenhum livro. E agora, no segundo semestre, ela vai lançar O Jardim das Oliveiras. Suas poesias me encantam por serem bem diferentes. Adélia Prado fala muito sobre o cotidiano, sobre a fé cristã também. E sobre ela falar sobre o cotidiano me lembra muito as poesias de Manoel de Barros. Ela, inclusive, foi muito elogiada por Carlos Drummond de Andrade. Ele dizia que ela era lírica, bíblica e existencial. Eu quero te indicar três livros dela. O primeiro livro, que, inclusive, foi o primeiro livro que a Adélia Prado publicou, Bagagem. A Duração do Dia. E um que eu acho que seria, talvez, o primeiro que você pudesse adquirir, que é A Reunião de Poesias. Então, aqui a gente tem um compilado com poesias de vários livros da autora.